Fábrica de Monstro tá no ar! Frangolino, obrigado mais uma vez por você estar aqui assistindo, tá? E olha só, tem uma novidade pra você, presta atenção. Agora em abril é aniversário da Fábrica de Monstro, exatamente. Agora é dia 28 de abril, Fábrica de Monstro faz dois anos, graças a vocês. Então pensamos numa parada pra deixar esse dia tão especial. Abrimos a caixa postal, tá aqui o número na tela, anota aí. Se você quer mandar uma carta, um presente, alguma coisa legal pra gente, manda pra caixa postal, a gente vai selecionar alguns presentes e dia 28 de abril a gente vai abrir ao vivo, num programa ao vivo pra você aqui, tá bom? Vem com o Monstro! Primeira pergunta de hoje vai do YesYouJoão. Léo, queria saber se tem muita diferença de treinar em casa ou na academia. Já respondi essa pergunta pelo menos umas três vezes aqui, tá? Por isso que eu falo, acompanhe o canal, se inscreve no canal, acompanhe, que aí você tira todas as suas dúvidas mais rápido do que você pensa. Vamos supor que você seja um cara novo e não tá acompanhando o canal. Vou te dar uma moral. Treino em casa ou na academia? Em casa dá pra treinar? Dá. Porém, você não tem equipamento pra fazer exercício isolado. Você vai ter que se desgastar muito mais. Você vai ter que inventar maneiras e inúmeras maneiras pra tentar hipertrofiar o músculo. Na academia, a gente tem equipamentos próprios pra isolar o músculo, peso pra gente poder fadigar o músculo de forma mais rápida. Então, dá pra treinar em casa? Dá. Mas não é o mesmo resultado que numa academia. Torgas Gains. Léo, por que o músculo fica mais dolorido depois do sono? Na verdade, não é muito depois do sono, né? Na verdade, o sono, como eu já falei aqui, é a parte onde o corpo se regenera, onde ele recompõe os fluidos, né? Regulariza o eixo hormonal, flora intestinal e tudo mais. Então, é uma hora do corpo descansar e também é uma hora de entendimento corporal. Então, quando você acorda, o músculo já fez entender que ele foi hipertrofiado, que ele foi micro-rupturado, entendeu? Que você já rompeu as fibras e ele vai começar a se regenerar. Então, começa todo o processo de regeneração após o sono, durante o sono e após o sono. Você sente o dolorido do músculo? Na verdade, é mais depois de um tempo do treinamento, entendeu? Que o músculo começa a regenerar. Quando você faz um corte na sua pele, né? Você não sente a ferida se regenerar na hora. Ela começa a regenerar um, dois, três dias depois, não é verdade? Então, assim também é com o músculo. O corpo funciona dessa forma. A próxima pergunta vai de Gustavo Play. Léo, tenho uma curiosidade. No pós-treino, você prefere comer alimento sólido ou suplementar? Boa pergunta. Pós-treino, pós, pós, exatamente, imediatamente após o treino, eu prefiro suplementar, né? Usar uma proteína de forma líquida, né? Usar um bom Whey Protein. Por quê? A hora que a gente termina de treinar é a hora que o corpo precisa muito recompor o que foi gasto no treino. Então, a forma líquida, ela é uma forma mais rápida de absorção. Eu sempre prefiro, imediatamente após o treino, suplementar um Whey Protein. E logo depois, uma meia, quarenta, meia hora, quarenta minutos, uma horinha depois, no máximo, fazer uma refeição pós-treino sólida, né? Pra gente poder deixar o músculo bem nutrido. A próxima pergunta vai de Natália Bueno. Léo, você tem fórmula e jeito pra tudo. Será que não teria uma fórmula para fazer outro Léo Stronda gostoso como você? Nossa, sou só fã. Comecei a academia por causa dos seus vídeos. Natália Bueno, olha só. Muito obrigado pelo seu carinho. Que isso? Né? Olha lá, olhando ela, falando pra mim. Então, fórmula mágica pra me clonar não vai ter. Mas, de repente, eu tenho a fórmula mágica pra te deixar feliz uma semana. Marco Antônio. Léo, quais os suplementos pra mim ficar forte? Bom, pra mim ficar forte, não, amigão. Pega o dinheiro do suplemento e volta pra escola. Essa foi a Fábrica de Monstros. Mais um Pergunte ao Monstro pra você. Meu puto, fique com Deus e até a próxima. Se você ainda não é inscrito no canal, primeiramente, faz uma conta aqui no YouTube, bota seu e-mail, se cadastra e se inscreve no canal pra você receber todas as novidades. Se você já é inscrito, você já deve ter visto esses dois últimos vídeos, não é? Então, se você não é inscrito, se inscreve agora. Clica aqui pra você ver os dois últimos vídeos que a gente lançou. Se você já viu, tá fazendo nada aí mesmo? Vê de novo.